O projeto principal do Conselho hoje é justamente o Projeto Olho Vivo, onde estão sendo feitas as implantações de câmeras de monitoramento na comunidade rural. E, para vocês terem ideia, hoje nós estamos com quase 60% do projeto já implantado. O objetivo principal dessas doações que nós vamos receber agora, com o lançamento da campanha, é justamente a gente fazer a finalização do projeto de segurança, com essa parceria que nós temos com a Polícia Militar. Os locais onde vão ser recebidas as doações são a Escocacer, a Cateira Porta do Céu, o Armazém Alto Cafézal, a L.C. Leões e a Copa 10. Estão credenciados para receber as doações. É um trabalho que nós já vimos, nós estamos quase três anos, que é do Conselho, e como para a elaboração dessa campanha, como nós prezamos muito pela transparência, então tem que ser feita as regras, existe todo um trabalho para justamente a transparência para quem está fazendo a doação. Então, por isso que a gente preza demais por essa questão. Na verdade, nós precisamos, convidando a todos para estar participando, porque sem essa doação, o Conselho não consegue realizar os trabalhos. Então, é extremamente importante e frisar bem que o Conselho, todos os recursos, eles vão ser reinvestidos em prol da nossa segurança. É, exato. O Conselho Rural de Segurança Pública lança, a partir de hoje, a operação, na verdade, a campanha para a safra, no período de 2024 a 2025, que tem projetos de propiciar todo o produtor rural e contribuir com a segurança dos nossos municípios. Então, através aqui do Conselho Rural, será aberta a possibilidade de produtor que quiser contribuir, fazer a doação de café para o Conselho, e o Conselho vai fazer esses recursos para ampliar o sistema olho vivo rural, já ter sendo implementado. Então, a boa parte que vai ser implementada, se mostra a cada dia os seus resultados. É, exato. A gente já falou aqui, a gente vinha cá e mostra a coisa de sucesso, onde foram autores de roubo e furtos presos, materiais recuperados, veículos, cafés recuperados. É fácil, difícil a gente demonstrar aqui o quanto o nosso município hoje é mais tranquilo do que foi o outro hora. Então, a redução que vem exatamente da prevenção que gera esses investimentos aí no sistema olho vivo. O projeto olho vivo rural, que foi desenhado aí o ano passado, onde prevê a instalação de câmaras, de leitores de plata em contas estratégicas do nosso município, especialmente na zona rural, ele já foi implementado em mais de 5%, mas ainda falta uma boa parte para ser implementado. Então, esses recursos, prioritariamente, serão investidos nesse projeto, a gente concluiu em 100% das instalações das câmaras. Olá a todos os pernautas, que acessam o patrocínio online. E, primeiramente, agradecer a presença de vocês aqui no 46º Batalhão, fazendo a cobertura desse lançamento da campanha, da primeira campanha do Conselho Rural de Segurança Preventiva de Patrocínio, visando arrecadar e visando dar apoio ao policiamento rural. Hoje é só o início, a campanha vai se estender por todo o período de agora em diante, e o objetivo, justamente, é reforçar a segurança rural no nosso município. Os resultados colhidos com o trabalho da Polícia Militar em parceria com os produtores, com o Conselho Rural de Segurança Preventiva, ele já é muito importante e significativo. Foi a redução criminal de mais de 50% nos surtos do ano anterior, para o ano de 2024, redução de crimes violentos, também em ambiente rural. Então, nós estamos conseguindo manter a paz no campo. Mas nós temos com isso um desafio ainda maior, que é melhorar a cada dia a segurança do trabalhador rural, dos produtores rurais no nosso município. Então, essa campanha, a gente convida a todos a participarem, da forma que puderem, da condição que puderem, porque é a união de todos. Um pouco de cada um, a gente vai conseguir um grande resultado e fazer investimentos importantes, desde o monitoramento rural, viaturas, equipamentos, armamento, treinamento dos militares e, com certeza, vai refletir ainda mais em segurança para a nossa população.